Olá, sou o professor José Luiz. Esse vídeo é para quem está fazendo nosso curso completo de CorelDRAW. Para quem já fez o curso também ou está na metade, eu vou incluir essa aula aqui como entre a aula 1 e a aula 2. E para você que não está fazendo o curso e simplesmente quer saber o conteúdo, também eu vou mostrar aqui. Então, eu vou mostrar aqui como faz para ativar. Deixa eu criar um documento novo aqui. Vou criar um objeto qualquer, só para a gente poder ver como ele funciona. Agora eu vou criar o... Não, vou deixar assim. Está aqui, está beleza. Então, aqui nós temos as dicas. Aqui nós temos propriedades e nós temos objetos. Temos aqui a camada 1. Eu posso vir aqui e renomear a camada. Então, é bem simples renomeá-la. Eu posso bloqueá-la. Eu posso desativar a impressão e exportação dessa camada, ou seja, ela não vai sair no meu projeto, na minha arte. Então, tem N opções aqui que eu posso fazer. Bom, como eu faço para ativar? Eu desativei aqui o gerenciador. Agora, para eu ativar ele novamente, eu vou vir aqui no menu janela. Aí, eu tenho aqui janelas de encaixe e tenho aqui objetos. Aí, já apareceu. Para que ela serve? Eu vou criar aqui um círculo. Se eu trazer esse círculo aqui, ele está na frente do retângulo. Mas, se eu vim aqui no gerenciador de objetos e arrastar, ele inverte. Opa, aqui ele fez um grupo. Ctrl Z. Agora sim. É que se soltar em cima, ele cria um grupo. Você tem que arrastar, esperar aparecer a linha azul ali embaixo e soltar. Aí, eles invertem. Então, isso aqui é interessante, né? Quando você vai trabalhar com camadas, né? Vou colocar aqui um texto qualquer. Aí, eu quero que o texto fique na frente do azul, mas atrás do amarelo. Então, vou trazer ele aqui. Aqui, ele vai juntar com o amarelo. E aqui, ele vai ficar entre os dois. Olha lá. Então, é bem simples, né? Se eu fechar aqui, eu posso ativar novamente aqui. Ah, detalhe. Se o seu tiver em inglês, vai ser menu window, né? De windows. Você vai vir aqui no window. Eu esqueci em inglês como é que é aqui o... O janelas de encaixe. Legal, né? Mas, ele vai estar aqui. Ele vai ser a segunda opção. Aqui vai estar desktop. Ele vai estar aqui. E vai estar escrito objetos. Então, vai ser fácil de localizar. Só você vir aqui. Apareceu objetos. Objects, né? Em inglês. É só selecionar. Então, é isso aí. Não esquece aí de dar like no vídeo. Se inscrever no canal. Comenta aí embaixo se você gostou. Se não gostou. Dá uma sugestão. Pode criticar também. E é isso aí. Valeu! E é isso aí.